Olha, uma outra discussão também resultou em morte. Foi em Sorocaba. Um atendente de uma loja de conveniência foi morto após brigar com um homem. Ele voltou com um comparsa e acabou atirando contra o trabalhador. Quem acompanha essa ocorrência é o Tiago Prudente. Ele está aqui com outras informações. Boa noite pra você, Tiago. Boa noite, Sena. Pra quem acompanha o Bande Cidade, a vítima é Lucas Roberto de Oliveira, de 26 anos. Ele que trabalhava na loja de conveniência de um posto no Jardim Santa Rosália, na cidade de Sorocaba. Tudo aconteceu no início da manhã, por volta das 6 horas. Ele estava trabalhando quando, então, teve a discussão com um homem que estava ali na loja de conveniência. Esse homem, então, saiu e voltou com um comparsa. Ele esperou, então, o Lucas deixar o local de trabalho no momento que ele estava indo embora, e, então, numa rua lateral, eles abordaram o Lucas e deram tiros no Lucas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um colega que estava com ele conseguiu fugir do local sem ferimentos. Ainda não se sabe o motivo dessa discussão. Segundo testemunhas, esse homem estava encarando o pessoal que estava ali no posto, pessoas que estavam trabalhando ali. A polícia conseguiu identificar aí o veículo que foi utilizado por essa dupla no momento da fuga. Ele, que era fruto de roubo, já foi localizado e está sendo periciado pela polícia, que agora utiliza câmeras de segurança, as imagens, para tentar identificar esses dois homens de ter cometido esse crime na cidade de Sorocaba. Tudo também fruto de uma discussão ali, logo no início da manhã, quando o Lucas estava trabalhando nessa loja de conveniência num posto de combustíveis na cidade de Sorocaba. Sena. Ok, Tiago. Obrigado pelas suas informações.